Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Daniel escutará uma conversa de Irene ao telefone e irá perceber que sua mãe esconde um segredo extremamente grave. Caio conta que Cândida sabe o segredo de Irene e pede para o irmão procurá-la. Cândida dará um caminho para Daniel investigar e descobrir o segredo. Com a ajuda de um documento, Daniel descobrirá toda a verdade e vai confrontar a mãe. Sua mentirosa! Você não é minha mãe! Quando meu pai descobrir o que você fez, ele vai acabar com você! Prisão é o que você merece! Sabendo que Daniel pode revelar seu segredo para Antônio, Irene fará uma coisa para que Daniel não consiga chegar em Antônio. De fato, Daniel sofrerá um acidente. Caio encontrará o carro do irmão batido em uma árvore. Daniel estará sem vida, com um papel em cima. Usando o papel, Caio vai descobrir o segredo da Irene e vai desmascará-la em meio ao velório do Daniel. Todos vão ficar em choque, principalmente o Antônio, que não vai deixar barato. Tudo poderá acontecer, quando Irene estiver no telefone com uma pessoa misteriosa. A mulher confere que não tem ninguém por perto e diz... É arriscado demais você me ligar! Já falei que quando precisar eu te ligo! Neste momento, Daniel se aproxima. E quando nota o tom de sua mãe ao telefone, decide escutar por trás da porta. Sem imaginar que Daniel está ouvindo tudo, Irene diz... Aquela Cândida está com o pé na cova. E estou com medo de que uma hora, ela resolva contar meu segredo. Meus filhos não vão me perdoar. Capaz de me colocarem numa cadeia. Daniel entra em choque com o que escuta. E questiona consigo mesmo. Com quem será que a minha mãe está conversando? O que ela está escondendo de tão grave? Preocupado, Daniel vai até Caio e diz... A gente fez um pacto que um não faria mal para o outro. Se você souber algum segredo da minha mãe e não me contar, você estará fazendo mal para mim. Então me conta... Você sabe o segredo que minha mãe esconde? Caio nota a seriedade dele e responde... Irmão, vou te falar a verdade. Eu sei que ela esconde algo. Mas eu não sei. Eu juro para você. Daniel pensa um pouco. E fala... Quer saber? Eu vou falar com a Cândida. Ela é a pessoa que conhece todo mundo daqui. E sabe de todos os segredos. Caio diz... Eu queria muito te acompanhar nessa, meu irmão. Mas eu não vou poder ir com você. Daniel agradece a ajuda de Caio e vai até o estabelecimento de Cândida. Quando chega, Luana o recebe na porta e joga uma cantada para cima dele. Nossa, aqui parece todo tipo de homem. Mas nenhum tão bonito e charmoso feito você. O mais bonito dos filhos do Antônio. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Pode me pedir o que você quiser. Daniel responde... Eu preciso conversar com a dona Cândida. Ela tá aí? Luana responde... Tá sim. Venha comigo. Vou te levar até lá. Daniel vai até o quarto de Cândida. A mulher o recebe. E pergunta... Daniel? O que você está fazendo aqui, meu filho? No que eu posso ajudar? Daniel responde... Eu vim aqui porque preciso falar sobre minha mãe. Cândida se interessa pelo assunto. E Daniel explica... Eu preciso saber o segredo que ela esconde. Eu sei que a senhora sabe muita coisa de todo mundo por aqui. Eu escutei minha mãe dizendo que tem um segredo. Que pode mandar ela pra cadeia. Que segredo é esse? Cândida nem pensa. E responde... Sim, meu filho. Você tem razão. Eu não posso te contar o segredo da sua mãe. Eu estaria adiantando a minha ida para o caixão. Sinto muito. Mas não posso dizer nada. Daniel entende o recado. E fala... Entendi. Então a minha mãe é muito mais perigosa do que eu imaginava. Cândida diz... Cândida diz... Eu não vou deixar você perder a viagem, Daniel. Vou te dar uma dica sobre o segredo da sua mãe. Daniel se interessa. E pergunta... Que dica? Cândida responde... Pegue um documento da sua mãe. Vá ao cartório. Peça uma pesquisa pela certidão de nascimento dela. Você vai ter uma pista do segredo que ela esconde. Determinado. O rapaz fala... Pode deixar então. Eu vou fazer isso agora mesmo. Com toda a pressa do mundo... Daniel volta para a mansão de seu pai. Percebe que sua mãe não está lá. E aproveita para colocar o plano em prática. Daniel mexe nas coisas de sua mãe. Até que encontra a certidão de nascimento dela. E fala... Achei. Agora tenho que ir no cartório pedir uma segunda via. Com a certidão de nascimento de Irene nas mãos. Daniel vai até o cartório de registro da cidade. E pede uma segunda via. Não demora muito até que um funcionário aparece. E avisa que o nome na certidão de nascimento está errado. Mais confuso ainda. Daniel questiona... Como assim o nome está errado? Do que você está falando? O funcionário mostra o documento original para o rapaz. E explica... O nome correto dessa pessoa é Bruna Tavares. Daniel não entende nada. E fala... Não é possível. Não tem como. Só pode ter algum engano aqui. O funcionário confirma que não tem nenhum erro. E Daniel fica pasmo. Atordoado com a descoberta. Ele diz... Minha mãe está mentindo. Ela mentiu no próprio nome. Meu Deus. Se ela mente o próprio nome... É porque ela deve esconder algo muito sério do passado. Quem será que conhece o passado da minha mãe? Espera aí. Se a Irene é a minha mãe... Ela deveria constar na minha certidão também. Já sei. Daniel volta até o registro. E pede uma nova via de sua própria certidão de nascimento. Quando o documento chega... O rapaz vai ler o nome dos pais. E depara com um nome completamente aleatório. No lugar de Irene. Mais em choque ainda. Daniel fala... Isso tá muito estranho. Não tá normal. O rapaz decide ir até o hospital em que nasceu. E pede diversas informações sobre o nome em sua certidão. A funcionária olha nos registros. E avisa. Então... Na época disseram que sua mãe tinha morrido. Essa Bruna Tavares apareceu. Disse que era sua parente. E te levou daqui. Daniel começa a passar mal com o que escuta. E a mulher explica. Mas depois... Parece que a tal paciente, sua mãe... Não tinha morrido. Foi uma confusão enorme. E até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Daniel fica completamente fora de si com o que descobre. E furioso... Decide confrontar Irene. Enquanto isso, na Fazenda La Selva... Irene aparece sozinha. Quando de repente... Daniel chega furioso... E grita... Eu quero a verdade agora! Quem é a minha mãe? Irene toma um susto enorme... E questiona... Do que você está falando, Daniel? A sua mãe sou eu. O que aconteceu para você estar assim? Daniel grita mais alto. Aconteceu que eu descobri a verdade! Bruna Tavares! Eu sei que você me pegou no hospital. Eu quero que você me conte agora... Quem é a minha mãe? E por que você fez isso? Quando escuta aquilo... Irene percebe que a casa caiu... E não tem mais como mentir. Também nervosa... Ela pede... Se acalma, Daniel! Eu vou conversar com você! Eu vou te contar tudo! Mas primeiro se acalma! Rapidamente... Irene corre até a cozinha... Prepara um suco... E joga algo dentro! A mulher leva um copo até Daniel... E diz... Eu fiz um suco para você se acalmar... Nós vamos conversar... E eu vou te contar tudo! Mas dá um gole... E mantém a calma! Sem imaginar que Irene colocou algo no copo... Daniel toma o suco... E fala... Pronto! Agora conta! Irene respira fundo... E diz... A verdade é que... A mulher se aproxima do ouvido do rapaz... E sussurra toda a verdade... Daniel toma um susto enorme... Arregala os olhos... E grita... Meu Deus! Meu pai vai saber disso agora! Com toda a pressa do mundo... Daniel entra no carro... E pisa fundo no acelerador... E pisa fundo no acelerador... Em direção ao escritório da fazenda... Mas no meio do caminho... O rapaz começa a sentir uma tontura fora do normal... Até que dorme... E bate o carro em uma árvore... Momentos se passam... Até que Caio se aproxima do acidente... E se desespera... Meu Deus! É o carro do Daniel! O galã corre até seu irmão... O vê dentro do carro... E chama... Daniel! Fala comigo, Daniel! Eu vou chamar uma ambulância! Caio percebe que seu irmão... Não está mais vivo... E começa a chorar como jamais chorou antes... Fala comigo, irmão! Fala comigo, Daniel! Isso não pode estar acontecendo! Não pode! Mesmo com lágrimas de desespero escorrendo do rosto... Caio vê uns papéis dentro do carro junto com Daniel... Pega todos eles... E corre para pedir ajuda... Não demora muito até que a notícia... Do falecimento de Daniel se espalha... E todos na cidade começam a sofrer... Irene chora ao lado de sua família... E fala... Eu não sei o que vai ser de mim sem o Daniel! Eu não quero continuar vivendo sem o meu filho! Eu não vou aguentar! Antônio a abraça com força... E diz... Nunca pensei que perderia um filho! Isso está parecendo até um pesadelo! O pior de todos! Petra chora ao lado de Luigi... E fala... Eu não quero ficar sem meu irmão! Não quero! Todos continuam sofrendo com a perda... O velório de Daniel é preparado... E momentos antes da cerimônia começar... Caio usa os papéis que encontrou no carro de Daniel... Para investigar o que aconteceu com seu irmão... O rapaz começa a ler todos os documentos que estavam com Daniel... E entra em choque! Meu Deus! Isso daqui é uma pesquisa sobre a Irene! Caio descobre as mesmas coisas que Daniel havia descoberto... E em pânico contudo... Ele fala... Eu sempre soube que a Irene não prestava... Mas eu não podia imaginar uma coisa dessas... Isso daqui é demais pra mim! Caio continua a pasmo... E enquanto isso... Diversas pessoas da cidade se reúnem... Para o velório de Daniel... Irene chora próxima ao caixão... E fala... Eu não consigo entender o que aconteceu com meu filho! Meu Deus! Por que justo ele? Graça se aproxima... E chora... Não dá pra acreditar que perdemos o Daniel! Antônio tenta consolar sua esposa... Quando de repente... Caio invade o local... E grita... Saia de perto do meu irmão agora, Irene! Ou melhor... Bruna! Todos no local tomam um susto enorme... Antônio fica furioso... E questiona... Mas o que é isso, Caio? Você não vai dar paz pra gente... Nem no velório do seu irmão? Caio responde... Eu vim trazer a verdade... Eu sei o que aconteceu com o Daniel... Estou com todas as provas aqui... Irene percebe que a casa caiu... E Antônio pergunta... Que provas? Caio responde... Essa mulher trabalhou com a Cândida... Essa mulher trabalhou com a Cândida... Pra segurar o senhor pai... Ela fingiu uma gravidez... E pegou o Daniel ainda bebê no hospital... Fingiu que era o filho dela... Depois que o Daniel descobriu... Ela deu os comprimidos da Petra em um suco pra ele... Ele dormiu no volante... Ele dormiu no volante... Irene grita... É mentira... Ele inventou isso... Caio mostra as provas... E Antônio percebe que também foi enganado por Irene... A vida toda... Desesperada... Ela se ajoelha aos pés de Antônio... E pede perdão... Mas o homem a puxa pelos cabelos... Chama a polícia... E Irene é presa... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Pra ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que está aparecendo pra você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando...